Um dia, logo antes da primeira aula, o seu Crispim, todo animado, teve uma boa conversa com seus alunos. Bom dia, crianças! Bom dia, professor! Vocês tiveram um bom fim de semana? Sim, tivemos! Eu me diverti bastante! Com licença, seu Crispim, o que tem nessa caixa? Tem uma surpresa! Esta semana, vamos nos concentrar em aprender sobre responsabilidade, ter boas maneiras e a ser limpinhos! Eu dei aos seus pais uma tabela para preencherem durante a semana. Toda vez que vocês fizerem suas obrigações, forem educados e ficarem limpos e arrumados, eles a marcarão! No final da semana, os três dinossauros que se saírem melhor, vão ganhar um prêmio cada! Olhem o que eu tenho aqui! E por último... E tem mais! Uuuuh! E por último... Uau! Puxa, é o que eu queria! Ia ser bom demais! Eu ia me divertir com esse capim! É muito legal! Então vamos caprichar para deixar tudo arrumado, limpinho e ser... Responsáveis! Ótimo! Agora, vamos em frente com a aula! Todos estavam animadíssimos com o concurso e decididos a se esforçar para melhorar seus hábitos tanto na escola como em casa! Depois da aula, Dino reparou que Dino estava olhando atentamente pela janela! Dino! Você não vem com a mesa? Dino! Certo? Dino! vermelho que não conseguia parar de pensar nele. Enquanto voltava pra casa, ele ficou tão distraído pensando naquele brinquedo... Vou ganhar esse carrinho. Vai ser o meu. Que nem percebeu que estava pisando em umas poças de lama enormes. E ao chegar em casa... Vou ganhar o carrinho. É você, Dino? Ah, Dino! O que que é isso? Hã? Como assim? Do que a senhora está fa... Ah, é só lama, mãe. Só lama? Depois eu limpo. Mas e a tabela que o seu Crispim deu? Não vou poder lhe dar uma nota boa se você não se limpar logo. Ah, tá bom. E lá foi ele tomar banho. Haha, legal! Mas não foi nada cuidadoso. E ao pular na banheira, espirrou água por todos os lados. Pouco mais tarde, o pai de Dino chegou em casa. Cheguei! Olá, Dino! Vou ganhar um carrinho! Oi, querido! Você deve estar cansado. Fiz uma limonada. Obrigado! Então, cansado, o pai de Dino foi pra sua poltrona favorita. O que foi, querido? O meu caminhão! Ainda bem que você achou, papai. Dino pegou o caminhãozinho e foi logo brincar. Sem nem pensar e agradecer. Isso deixou sua mãe muito triste. A semana foi passando e Dino parecia ter esquecido as palavras do professor. Passou com seu caminhãozinho sobre a lama e não se deu o trabalho de limpá-la depois. E agora, as rodas não giravam mais, porque a lama havia endurecido. O quarto dele estava uma bagunça. Havia brinquedos espalhados por todo lugar. Ele não estava fazendo suas tarefas como deveria. No caminho pra escola, no último dia do concurso, Dino continuava descuidado. Ao ver uma linda borboleta, decidiu persegui-la. Se sujando ainda mais com terra e lama. Vou te pegar! Vou te pegar! Vou te pegar! Ao chegar à escola, Dino estava imundo. Que surpresa, Dino teve ao perceber que estava atrasado. E os prêmios já tinham sido distribuídos. Todos. Menos um. O carrinho de puxar. E o carrinho de puxar é do... Lico! Que foi responsável, ficou limpinho e manteve suas coisas arrumadinhas. Dino ficou muito triste. Foi então que percebeu, que ele não havia feito muito para ganhar o prêmio. Na verdade, não havia feito nada. Você ganhou! Vem comigo! Naquela tarde, Dino tomou o caminho de volta pra casa, quieto e cabisbaixo. Dino, é você? Como foi o dia, querido? Eu não ganhei nenhum dos prêmios. Sinto muito, Dino. Não pude marcar nenhum ponto positivo pra você. Bem que eu incentivei a arrumar suas coisas e ficar limpo. Mas você não ligou. Mas mãe, isso tudo é muito difícil. Sei que é difícil. Mas é assim que você vai aprender. Depois fica mais fácil. Hum. Tive uma ideia. Vamos tentar de novo usando a tabela do seu Crispim por umas semanas e ver como você se sai? Quero sim, mãe. Vou me esforçar. Nas semanas seguintes, Dino se esforçou ao máximo para se manter limpo e arrumado. No começo foi difícil, mas quanto mais fazia suas tarefas, guardava as coisas e se mantinha apresentável, mais fácil ficava. Então, um dia, seu pai trouxe uma surpresa pra ele. Um lindo carrinho vermelho, igualzinho ao que Lico ganhara. E o deu de presente a Dino, como recompensa por ter feito bem suas tarefas e tido bons modos. Dino ficou muito feliz. Obrigado, pai. Que presentão. Ah, você mereceu. Este é o meu Dino, querido. Sabe de uma coisa? Depois disso, o Dino ficou conhecido por sempre fazer bem suas tarefas, ser educado e arrumado.